O culto ecumênico foi marcado por mensagens de paz e aconteceu no pátio do Colégio Estadual 13 de Maio em Alexânia. Foi lá, dentro da sala, que há 10 dias, Misael Pereira, de 19 anos, matou a estudante do nono ano, Rafaela Novisky, com 11 tiros. O amigo Davi ajudou na fuga. Os dois foram presos em flagrante minutos depois. Desde então, a escola permaneceu fechada. Muitos alunos tiveram dificuldade em voltar até para buscar o material depois, mandaram os pais virem. Então eles precisavam desse tempo e nós também, para a gente começar a se ambientar novamente e retomar nossas atividades. O culto marcou a retomada das aulas e contou não só com a presença de alunos e professores, mas também das famílias dos alunos. A ideia do ato ecumênico foi de trazer a comunidade para a escola, para eles partilharem com a gente e para eles nos fortalecerem também. E nessa hora, a família é fundamental para o aluno e para a comunidade escolar como um todo. Para os estudantes, ainda é difícil esquecer o que aconteceu. O medo está no rosto e no coração da maioria. O barulho fica na cabeça da gente, a cena de todo mundo correndo, o desespero dos alunos. Para mim, vai ser muito difícil. Eu acho que para todos também vai. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Não adianta não mudar de escola, mas a gente fica desconfortável com a falta de segurança. Porque a qualquer momento a gente pode achar que isso pode acontecer. Ainda mais eu que moro em outro lugar, que eu venho da fazenda e a minha mãe fica muito preocupada com isso tudo. Enquanto isso, o inquérito já foi concluído pela Polícia Civil. Está agora com o Poder Judiciário. Além de Misael e Davi, foram indiciadas outras duas pessoas, que teriam providenciado a arma do crime. José Alberto Moreira dos Santos e o Will Kennedy Gomes dos Santos. Os dois foram indiciados pela venda do armamento. Em que pese o armamento estar na posse do Will Kennedy, ele anunciou sua intenção de venda para o José Alberto, que anunciou a intenção de venda que ele tinha como intermediário também para o Misael. Então, quem estava na posse da arma feriu R$ 2.000,00, quem intermediou a venda os R$ 300.00,00. Exatamente o valor que o Misael disse que foi tão difícil de juntar e que ele teria repassado para a aquisição do armamento.